Ministério de Intercessão hoje na pessoa da pastora Laurinha e quero transmitir a todos irmãos, tantos que fazem parte do Ministério de Intercessão como toda a igreja vamos entrar nesses próximos 15 dias, de hoje até o dia 31 numa campanha de oração de jejum, de consagração esta campanha de jejum, de oração, de consagração vai valer a pena porque essa tem um fim, essa tem um alvo, essa tem um porquê é para que o Senhor continue nos abençoando para tudo que nós vamos viver nesses próximos dias até esse primeiro culto meus irmãos, muitas são as batalhas e as espirituais as piores porque o príncipe deste mundo, o príncipe das trevas ele quer causar, ele quer trabalhar, ele quer colocar as suas mãos mas ele não vai poder fazer isso porque o Senhor já colocou a dele e as mãos dele são fortes e poderosas olhe pelos irmãos que estão trabalhando muitos trabalhos trabalhos que requer muito cuidado trabalhe em altura trabalhe com eletricidade muita coisa sendo feita nesses próximos dias para que o Senhor guarde os irmãos que estão trabalhando guarde também os profissionais contratados vamos começar a fazer a frente da igreja agora 13 metros de altura, uma torre coisas muito altas, precisa de guindastes levantar muitas coisas pesadas ou seja, você já entendeu eu estou te desafiando a partir de amanhã você fazer oração, jejum e consagração é pela inauguração da igreja já pastor? não é a inauguração ainda mas já é a nossa estada em cultos lá então dia 31 eu estou te esperando lá tua família para uma noite que será inesquecível para mim e para você amém? com quem que eu posso contar para essa campanha de jejum, de oração e de consagração? se você toma remédios controlados pastor, eu tenho que tomar remédio pela manhã então você está perdoado já pastor, se eu fico sem me alimentar um determinado tempo eu passo mal olha, eu tenho um problema da natureza então você está escuso desse desafio não é você que tem muita saúde e aí não é para fazer rejume não, viu? tem gente que faz rejume misturado com regime está precisando fazer regime, aproveita não, não faça isso não é com o objetivo com o alvo tudo para ele tudo para a casa dele tudo para a obra dele para que o Senhor continue mandando as bênçãos que nós precisamos financeiras para tudo aquilo que está sendo construído lá comprado, pago preciso de você mais do que nunca estamos unidos você que está em casa assistindo essa igreja estava cheia pela manhã eu me esqueci de falar isso então você que está ouvindo agora a nossa igreja está entrando nos próximos 15 dias em jejum e oração se alguém quiser organizar eu sei que tem muitas pessoas boas nisso aqui quiser organizar nos nossos grupos tipo aquelas correntes de oração fique à vontade vamos movimentar os nossos grupos se você quiser pegar e gravar um áudio de você orando pela causa orações de um minuto de um minuto e meio grava você orando coloca lá motivos demais não é para você se aparecer mesmo porque é só um áudio vamos bombardear vamos bombardear o céu com as nossas orações e você vai ver o que vai acontecer Deus vai continuar derramando chuvas sobre nós você que nunca fez um jejum nunca fez uma consagração está aí nesse ano de 2023 ainda está para você ter tempo de começar a fazer isso amém